Como é que é meus putos do asso? Vamos lá aqui para mais um vídeo e hoje vou falar convosco acerca de uma curiosidade, curiosidade vossa. Pois é, quando eu coloquei há dias umas fotos do meu egging off no meu Facebook e no meu Instagram na revista, na Maxi Tuning, muitos de vocês já conheciam, outros não e acharam muito estranho o meu carro ter saído numa revista, quando é que isso foi, como é que se possui, mas se era uma revista de tuning, como é que o teu carro que não era do tuning apareceu lá, etc. Então eu resolvi fazer um vídeo acerca disso. Pois é, malta, nesta revista, nesta Maxi Tuning, saiu o meu egging off na altura com o B16 Turbo, que é, pá, isto está aqui bem gordadinho, isto é uma recordação, não é? É na revista número, onde é que está o número? Número 126, e custava 3,5€, saiu o meu egging off. Pois é, e vocês devem se estar a perguntar, como eu estava a dizer, se o meu carro não era do tuning, nem tinha nada a ver com tuning, como é que se eu, numa revista, com o seu nome é mesmo, Maxi Tuning, não é? Pois bem, nesta altura, a revista estava a abordar não só o tuning, mas também muitos eventos drags, muitos eventos de drift, muitos eventos do estoril, track days, etc. E estava a ter a parte mais tuning estético, mas também estava a ter, a começar a publicitar o tuning mecânico, preparações mecânicas. Antes do meu carro, já tinha saído o Honda Turbo da Amatozzi, salvo erro que tinha saído um Civic Type R atmosférico, nenhum deles ligado ao tuning estético, todos eles ligados ao tuning mecânico. Jarda, da pura e dura. Se eu vos desfolhar aqui, esta revista, vocês conseguem ver aqui as tais concentrações do tuning, mas também, deixem ver se eu acho aqui, eu não fiz nenhuma cábula, um evento em Venda do Castelo de tuning, desfolhando, apanham aqui um evento na hortigosa de tuning, continuando a desfolhar, apanham aqui um drag, em Braga, estão a ver? Nesta altura, a revista já estava a abordar os próprios drags, os tunings, já tinha aqui uma grande diversidade de projetos. E aqui está, puxando aqui mais para trás, onde é que está o meu EG9? E aqui está, puxando aqui para trás, na página 42 e 43, temos aqui esta beldade! Olha para isto! O poder oculto! Oculto sim, porque o meu carro sempre teve, deixa eu tirar isto daqui, o meu carro sempre teve esta aparência 100% original, que eu nunca gostei de alterações estéticas, gosto dos kits que as próprias marcas têm. nos Ibizas o kit Cupra, nos Renaults o kit RS, e nos ondas, pá, este mantendo o look, se for Type-R, mantendo o look Type-R, mantendo ali o Type-R, neste caso o VTI, mantendo com as jantes do VTI, etc. Esta minha preparação, na altura, foi feita pela C2 Racing, e era o meu B16 Turbo. Pá, foi feita uma série de fotos, eles fizeram umas perguntas, como é que eu tinha comprado o carro, o Type-R que ele estava, preparação fixe, quem é que fez, etc. Está aqui tudo documentado, nesta página. Depois, na página a seguir, temos fotos do motor, temos fotos dos meus manómetros, jantes, escape, etc. Temos aqui mais umas curiosidades, tem aqui todas as especificações mecânicas, que o carro tinha na altura, o contacto da C2 Racing, foi quem tinha feito, volto a repetir. Pá, e eles têm aqui umas frasinhas, as imagens estáticas podem enganar os mais incautos. A verdadeira essência deste Civic de quatro portas, está numa mecânica de grande poderio. Poderio! E nem sabes ver que és mesmo artístico. Depois, aqui atrás, na foto do motor, diz, é aqui que reside o poder oculto deste bólido. Não se deixem enganar na estrada, pois estamos perante uma preparação, capaz de proporcionar algumas surpresas. Depois, aqui tem aqui uns pormenores, em que diz, nenhum pormenor foi esquecido na boa preparação realizada pela C2 Racing. E tem aqui todo o material, etc. Desde o som, ao motor, tudo o que foi feito, tem aqui tudo, está aqui tudo bem descrito. Mas malta, este, como é que se processou? Na altura, estava muito na berra os fóruns, os fóruns, e a gente trocava ideias, e eles procuravam muitos desses projetos nos fóruns. Projeto esse, o meu, que foi selecionado para ser inserido aqui na parte das preparações mecânicas, que eles já estavam a colocar na altura. E, meu caro, nesta época, este foi, a revista saiu em 2009, mas eu creio que a gente começou a falar em 2008, finais de 2008, princípios de 2009, pois este voltou de um processo, marcação, etc. E só saiu em 2009, aliás, quando este, quando esta revista saiu, eu já nem tinha este motor, já andava com o meu B18, mas na altura ele foi com o B16. E pronto, falámos, e decidi, sim senhora, vamos lá mostrar o projeto, publicitar a casa C2 Racing, na altura eu já tinha este veia publicitária, e foi uma experiência muito gira, as fotos ficaram muito loucas, as fotos foram tiradas numa zona industrial, no barrer, foi bastante rápido até, porque o carro, o carro não precisava de muitos efeitos, o carro estava um espetáculo, está a vista, e pronto, foi assim que se processou, para quem tinha curiosidade, ou pensava que era montagem, não é montagem, não é fake, o carro efetivamente saiu na Maxi Tuning, esta revista, presentemente já não existe, poucas edições a seguir ao meu carro sair fechou, se calhar foi tão mal, tão mal, que acabou por fechar, mas tenho pena, porquê? Porque esta revista estava a começar a publicitar, as preparações mecânicas, ou seja, era o YouTube da época, estão a perceber, em que se via, estava-se a começar a ver, as preparações mecânicas, tive pena, era uma revista bastante porreira, e começando a abordar assim a mecânica, eu acho que até tinha mais para dar, que hoje em dia, muito pouca gente liga ao Tuning Estético, e muito mais gente liga, à preparação mecânica, não é? Pois bem malta, este foi o episódio da minha vida, que saiu o meu Honda na Maxi Tuning, com muito orgulho, independente do gosto pessoal, não gostar muito de Tuning Estético, mas é gosto pessoal, foi um orgulho ter o meu carro, nesta revista que era extremamente conhecida, e na altura tinha muitas vendas, e era muito conhecida a Maxi Tuning, foi um orgulho, foi um capítulo da minha vida porreira, vou guardar aqui com todo o carinho, porque isto é daquelas coisas que não volta a acontecer, até porque a revista já não existe, e vai ser guardada aqui, nesta minha micazinha, este exemplar número 126, se procurarem ou se estiverem por aí, sim senhora, o Civic lá está, é o doior, é o doior, bem malta, fiquem bem, se vocês tiverem interesse, de um outro tema qualquer, sim, mais, sei lá, desligado do YouTube, que eu aborde, digam nos comentários, digam aí, o que é que vocês acham, na descrição vai estar as minhas redes sociais, as plataformas de apoio, tudo o que vocês precisam de saber, sobre o canal do Aço, para marcar rabios, está lá o e-mail, para o meu Instagram, para fotos do barraco, está lá o Instagram, essas coisas todas, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás, não há fitness, já nem há fitness, gimnasios fechados, está tudo a cair, gás! E aí